Doutora Ana Luísa representou na Câmara Municipal de Itapajé e tem uma notícia importante sobre o concurso. Doutora Luísa, o que é que tem de novidade do concurso público aqui da Câmara Municipal? Boa noite. Boa noite, isso mesmo. A realização do concurso da Câmara é um momento muito importante para o funcionalismo público. Com ingressos novos profissionais, a Câmara poderá disponibilizar um serviço público ainda mais eficiente. E a prova do concurso, que foi aprovada por esta casa ainda este ano de 2024, será realizada no próximo domingo, no dia 8 de setembro. Um momento muito importante para todos os concorrentes, todos os candidatos que irão realizar a prova. Doutora Ana Luísa, então está todo o processo agora entregue às pessoas que são ligadas à banca. A Câmara fez todo o processo, então a partir de agora é responsabilidade somente da banca a partir do dia 8 fazer a prova aqui no município. Isso mesmo. A Câmara Municipal aprovou o projeto das vagas e após a aprovação do projeto, após a publicação da lei, foi realizado um processo licitatório que já foi todo concluído, onde a banca é responsável pelo certame e já está fazendo todos os procedimentos para a realização do concurso.